Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar para vocês como gravar reuniões no Google Meet usando o OBS Studio, que é um software gratuito e fácil de usar. Primeiramente vou baixar aqui o OBS Studio para vocês. O site é OBS Project, é o site oficial do OBS Studio. Aqui tem várias versões. Vou baixar aqui a versão de Windows. Ele já baixa o instalador. E aí é só vocês clicarem aqui e instalarem de acordo com o seu sistema operacional. Não vou mostrar aqui porque o meu já está instalado e estou usando ele para fazer a gravação agora. Então eu teria que usar outro software para capturar a tela enquanto estou instalando. Vou fechar aqui e vamos para a tela do Google Meet. Aqui eu estou na janela do Google Meet, numa guia privada para ficar separado. Mas você poderia pegar uma guia de outra janela, por exemplo. aqui tem uma janela aqui do YouTube, do nosso canal do C4. Eu poderia só arrastar ela aqui e ela viraria uma janela separada assim. Também daria certo. Aqui eu vou mostrar para vocês agora no OBS. Vou abrir aqui o OBS. A nova janela dele. Ele vai falar que já está executando. padrão, né? Aqui eu vou executar assim mesmo. Aí ele vai vir aqui na tela padrão. Para vocês não deve ter nenhuma fonte. Aí eu vou excluir aqui para mostrar como fica. Aí vocês vão vir aqui no mais. vão clicar. Vão adicionar aqui. Captura de janela. Poderia ser captura de tela também. Mas eu aconselho a usar captura de janela. Para capturar só a janela do que você quer assim. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui estamos na janela. Aqui estamos na janela, né? Ele já está até selecionado aqui. Mas se não tiver, você troca aqui e seleciona outra janela. E aí só dá ok. E já está aqui capturando. Aqui na tela do OBS, né? Nós temos... Quando você abre a primeira vez, ele vai vir configurado aqui no modo Studio. Que é o que? Você vai ter aqui nessa primeira parte aqui, essa parte da prévia. E no outro lado aqui a parte do programa. A parte da prévia é tudo que você ainda está aqui mexendo, né? E aqui no programa é tudo que vai ser gravado ou estiver ao vivo. Então, por exemplo, se eu quero mexer aqui no tamanho, eu mexo aqui na prévia, né? E quando estiver do jeito que eu quero, eu mudo aqui para o programa. E aí ele vai ficar na gravação. Eu não expliquei. É que se você colocar aqui a fonte e ela estiver aparecendo aqui só na prévia, ela não vai ir para a gravação. Ou vai ficar no tamanho diferente e tal. O que vocês devem fazer nesse caso? É configurar aqui a prévia, né? E fazer a transição aqui e deixar na parte do programa. Ou vocês podem vir aqui no botão modo Studio. Aí vocês clicam aqui e aí desativam o modo Studio. Assim, tudo que aparecer aqui na parte de fontes vai ser gravado ou ao vivo. E aí vocês não precisam se preocupar se está trocando ali do programa para o prévia ou vice-versa. Agora nós vamos configurar aqui o programa, né? Para poder fazer a primeira captura. Depois vocês não precisam mexer mais. Aí vamos aqui na configuração. Vamos direto aqui para a saída. Aqui vocês vão escolher a qualidade do seu vídeo, né? Em taxa de bits. Por padrão ele vem 2.500. 2.500 é um valor legal assim para gravar conferência porque não tem muito movimento e tal. É mais a imagem parada ali, aquele fundo branco. Entendeu? Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar mais ou menos, né? Fica aí de acordo com o que vocês querem. Aí aqui a segunda parte que é bem importante é essa parte aqui do codificador. O padrão ele vai vir em software e aí vocês olhem aqui se tem hardware. É muito importante que vocês utilizem a opção hardware para ficar uma gravação que vai pesar menos assim durante o processo, né? Não que vai ficar um arquivo menor ou maior, mas sim que durante a gravação você vai sentir o computador mais leve para usar. Sem travados e tal. Se não tiver aparecendo aqui, vocês podem vir aqui e mudar essa opção aqui de saída e botar em avançado. E aí vocês vem aqui em codificador e marca aqui e vejam se tem outras opções aqui. No meu caso tem AMD Advanced que também é via hardware e AMD AMF que também é via hardware. Então qualquer um desses dois aqui que eu marcar vai estar utilizando a placa de vídeo e vai pesar menos no computador. Esse x264 aqui ele é via software. E aqui no avançado é a mesma coisa. É só colocar aqui a taxa de bits, né? Que vai mudar a qualidade. Aqui também. Mas vou deixar na opção simples. Entendeu? É a segunda parte, essa parte aqui de gravação. Que aqui vocês vão escolher a pasta onde vai ficar salvos os vídeos. Por padrão ele vai salvar na sua pasta de vídeos do seu usuário aí do seu computador. Aqui é a opção para gravar utilizando a mesma configuração de transmissão. Pode deixar do jeito que está mesmo. Nós vamos pular agora para a opção de áudio. Por padrão aqui ele deve estar capturando o áudio do desktop. Vocês podem deixar assim mesmo. E dispositivo de microfone aqui para pegar seu microfone e sua voz. Ele vai ficar aqui no padrão provavelmente. Se não tiver você vai escolher o seu microfone aqui. No meu caso aqui eu configurei manualmente, né? Mas é isso aqui. Aí agora vamos para outra opção que é a opção de vídeo. Em vídeo você vai escolher a resolução do seu vídeo. Que ele vai ser capturado. No meu caso aqui eu utilizei a resolução Full HD que é essa aqui. Mas vocês podem usar a resolução HD também se quiserem. Para ficar um vídeo mais leve e tal. E aqui embaixo temos essa resolução que vai sair o vídeo, né? Eu aconselho deixar igual. Para não ter nenhuma perda e tal. E aí vai de acordo com vocês, né? Aí quando terminar é só aplicar. Aplica ou dar OK que também já vai. Eu não vou salvar aqui. Porque o meu já está configurado, né? E aí depois disso é só vocês clicarem em gravar que já vai gravar. E salvar lá na pasta do vídeo. Aqui já estamos gravando, né? Tudo que a gente está vendo aqui. Vou iniciar a reunião. Colocar aqui um login. OK. Eu vou iniciar aqui. Logu. Logu. E aí aqui tô na chamada, né? E é isso, é só vocês interagirem aqui e tal, e já tá funcionando. Obrigado pessoal por terem assistido aqui, peço que vocês dêem um joinha aqui no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal que vamos ter novidades aí sempre. Obrigado! E aí